Eu pedi um jogo pra NVIDIA, aí o cara falou assim, pô, o BR pegou tudo, eu falei, pô, que isso, cara? Ele falou assim, ele pegou um pro canal dele, BRKS Edu, o outro pro canal, o BR Mobile, pegou um pro Pequena Sapeca, eu falei, caralho, Pequena Sapeca, o cara, Pequena Sapeca, pegou também, filho dele já tá jogando game. Aí eu, pô, mas tu não tinha umazinha não? Eu falei, até tinha, cara, mas o BR não deixou te dar. Foda. É o rei da branquitude, ele. The king of the branquitude.